Então não adianta, cara, você conviver... Eu sei que é chato falar isso, é chato pra caralho. Mas, cara, não adianta conviver com quem não vai acrescentar nada a você. Porque já foi um churrasco, uma festa, e alguém sentou do seu lado e começou a conversar, e a pessoa não acrescentou exatamente nada, a pessoa um copo vazio. Pelo contrário, fica falando mal de outras pessoas, faz fofoca, papo sem assunto. Aquelas pessoas que não sabem contribuir, que não leram nada nos últimos cinco anos, e são pessoas zucas. O cara corre disso. Se você é um A, cola com outro A, pra que A mais A se transforme num sucesso. Se você quer um A, colar com pessoas com nível B, C, D e E, a coisa só vai pra trás. Só vou ouvir reclamação, vitimização, fofocação, só coisa que não presta, e você vai acabar sendo alimentado pela máquina de moeda do fracasso, das pessoas medíocres e medianas. Cara, só expulsa, sai do lado. Me mostra com quem você tá andando, que eu vou mostrar quem tu és e onde chegarás. Então cola com gente que tem o mesmo objetivo, cara. Começa a colar com gente que tem objetivo de vida. Você chegou pra pessoa, a pessoa fala, não, cara, eu daqui a dez anos, eu vou ter um investimento real, que é a minha garantia, o meu sossego, eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser trabalhando, quando eu chego cedo, eu saio mais tarde, eu trabalho 18 horas por dia, eu meto a cara, eu tô treinando, a minha vida é manter uma linha de alimentação saudável, eu digo não ao excesso de álcool, eu digo não ao excesso de açúcar, eu digo não a dormir demais, eu digo sim a trabalhar pra caramba, eu digo sim as afirmações. Pô, tu é uma pessoa que vai levantar a cabeça e vai vencer na vida. Vencer na vida não tem mistério, não tem mistério. O grande mistério é como você vai se livrar da porra do mundo querendo te atrapalhar chegar lá. Você nunca ouviu a frase? Não é o tanto que você anda, é o quanto você tira as bestas que estão no caminho que te impedem de chegar ao sucesso. Não é o tanto que você vai se livrar da porra do mundo querendo te atrapalhar?